Alanis Includes é o quinto álbum da carreira de Alanis Morissette e o primeiro álbum ao vivo lançado pela cantora canadense Alanis Morissette em nove de novembro de 1999 o álbum inclui canções pertencentes a seus álbuns anteriores Jardelite Pio e Seupus Eds Form Infatuation Juk é bem como um cover da música King of Pain do grupo The Police com bastante sucesso é pop-hop no segmento e alcançou o primeiro lugar na tabela portuguesa com 120 mil cópias vendidas e até setembro de 2008 já foram vendidas e aí